E no vídeo de hoje eu vou falar sobre condicionadores de metais. Como eles funcionam, onde podem ser utilizados e quais os benefícios que eles podem trazer para a sua moto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa a defabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Esse conteúdo de hoje foi feito especialmente para falar sobre condicionadores de metais e a importância desse produto para a sua moto. Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário. Como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Então vamos ao conteúdo. Quando se trata de condicionadores de metais, o primeiro equívoco é pensar que condicionadores de metais são aditivos para óleos lubrificantes. Errado! Apesar de eles estarem juntos dentro do motor, eles não se misturam e cada um tem a sua função específica. Por exemplo, o condicionador de metais utiliza óleo lubrificante apenas como condutor para chegar às peças metálicas e poder criar uma camada protetora nessas peças. E aí você deve estar se perguntando, Edu, o que são então condicionadores de metais? Condicionadores de metais são substâncias sintéticas criadas para formar uma camada protetora antioxidante contra os desgastes das peças do motor. E aí pode surgir uma outra dúvida. Edu, minha moto utiliza óleo mineral. Posso utilizar condicionadores de metais na minha moto? Claro, você pode e deve usar condicionadores de metais na sua moto. Mas tem um detalhe muito importante. Você não deve de forma alguma substituir o óleo lubrificante da sua motocicleta por condicionador de metal. O condicionador de metal deve ser um complemento. Ele não deve de forma alguma substituir o óleo lubrificante da sua motocicleta. Isso independente se sua motocicleta utiliza óleo sintético, semisintético ou mineral. Se você não sabe a diferença de óleo sintético, semisintético e mineral, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para um vídeo onde eu falo sobre a diferença de óleo sintético, semisintético e óleo mineral. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o meu ebook gratuito, guia básico de manutenção em motocicleta. Juntamente com a minha planilha Excel Planejamento Completo de Viagem. Se você também quiser saber como planejar sua viagem de motocicleta, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo onde eu falo sobre o planejamento de viagem e como você deve executar sua viagem passo a passo. Então corre lá, baixe o ebook ou então clique em algum canto da tela aqui no QR Code que você vai para o link do ebook completo, onde você também vai encontrar lá a planilha completa de viagem. Feito o alerta com relação a moderação na utilização dos condicionadores de metais, agora eu vou falar para vocês os benefícios que ele pode trazer para a sua moto. E são inúmeros benefícios, mas eu vou citar apenas alguns aqui. Por exemplo, ele melhora o desgaste com relação aos componentes metálicos da sua moto, aumenta a durabilidade das peças, te ajuda na facilitação das partidas, diminui a emissão de gases poluentes, possui proteção anticorrosiva e antioxidante, ajuda na redução da temperatura do motor em funcionamento, ajuda a diminuir o consumo de combustível, melhora a performance da sua moto e para finalizar, diminui os ruídos e as vibrações do motor durante a circulação. E agora para finalizar esse vídeo, qual marca de condicionador de metal você deve utilizar na sua motocicleta? Isso é muito relativo. Eu na minha motocicleta, eu costumo utilizar o Militec 1, mas existem inúmeras marcas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, um link com várias marcas de condicionadores metais que você pode analisar, pode tirar sua conclusão. Eu não indico que você utilizar mais do que 40ml na sua motocicleta porque tem a questão do espaço do óleo, para você não ter um valor muito grande de condicionador de metal em detrimento do óleo lubrificante. Então, um valor de 40ml para mim, na minha motocicleta, eu julgo ser ideal e talvez dependendo da sua motocicleta e do seu uso, vale a pena você utilizar um de 40ml, mas jamais recomendo o frasco inteiro. Pessoal, no vídeo de hoje foi para falar sobre condicionadores metais e os benefícios que ele pode fazer para a sua motocicleta. Então, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para o meu e-book gratuito, mecânica básica de motocicleta e também para a planilha completa de viagem. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho